Olá pessoal, me chamo Geise Alcântara e sou coordenadora de PCP Chapas na CBA. Vim contar um pouquinho para vocês aqui da minha trajetória. Estou na CBA há cinco meses, muito feliz, aprendendo a cada dia. Eu comecei minha carreira em uma empresa alemã, eu comecei trabalhando na parte produtiva mesmo, eu já fazia faculdade nessa época e para ajudar a pagar meus estudos eu comecei nessa empresa. Como eu falava em inglês e espanhol, então eu tive oportunidade de estagiar na área de compras, passando depois para analista de comércio exterior. E eu deixei essa empresa para ir para uma nova oportunidade, numa empresa nacional de pequeno porte que faz injeção em plásticos e termoformados. E nessa empresa eu já tive a oportunidade de ser coordenadora. Era uma empresa, um grupo pequeno, então era coordenadora multifuncional de pessoas de vários departamentos. E como eu já fazia meu MBA, eu estava tentando aplicar, colocar em prática aí alguns ensinamentos que eu estava tendo na minha especialização. Depois dessa empresa eu parti para uma oportunidade numa empresa americana que fazia produtos à prova de explosão. E eu era coordenadora de operações, também um time multidisciplinar de 20 pessoas, com a qual eu aprendi muito e levo no coração até hoje. Eu saí dessa oportunidade para uma outra oportunidade como gerente de armazém em uma empresa chinesa de telecomunicações. E fiquei lá por oito anos, também muito aprendizado, uma cultura bastante diferente, muita negociação. Saindo dessa empresa eu fui coordenadora de compras, planejamento e importação em uma empresa nacional automotiva, que fazia bombas de óleo, água e combustível para carros e caminhões. E depois que eu saí dessa empresa, estava buscando no mercado e vi a oportunidade na CBA, pelo site da CBA. Então, eu entrei na CBA por um processo seletivo, fiz algumas entrevistas, alguns testes e não tive nenhuma indicação. E eu acho que uma quebra de paradigma que eu já tive, que além de ser mulher e buscar um cargo de coordenação, eu não sou engenheira, sou formada em administração de empresas e fiz meu MBA em negociações internacionais e comércio exterior. Então, eu estou muito feliz por poder fazer parte da empresa, saber que eu fiz uma escolha certa e tenho certeza de agradecer a empresa por poder apostar em mim também, que eu acho que o que faz a diferença de um líder não é o gênero dele, se ele é homem ou mulher. Eu acho que a determinação é a perseverança e isso eu tenho muito e com certeza estou aqui para agregar e contribuir com a empresa buscando melhorar os nossos resultados. E agradeço muito ao meu time por estar sempre ali presente comigo, me ajudando, me apoiando, tirando as minhas dúvidas, que são muitas, porque eu sou uma pessoa muito questionadora, eu acho que faz sentido você sempre tirar suas dúvidas, esclarecer e na medida do possível evoluir com isso, ir aprendendo com as pessoas que estão ali ao seu redor, que podem agregar e você agregar para eles também na medida do possível. Eu acho que essa troca, essa busca de melhoria contínua, essa busca de resultados é o que faz um bom líder, é uma boa equipe e é o que traz o resultado para a empresa. Deixo aqui meu abraço para todos vocês e fiquem bem, fiquem com saúde. Até mais!